Bom dia, Preta. Bom dia, Dilma. Ó, gente, pra quem não conhece, esse aqui é o canal Dinha Universo, viu? Compartilhe e deixe o like, viu? Pra ajudar o canal, que é pra crescer, pra ajudar mais pessoas que nem Preta. Olha, Preta é uma menina, pra quem não sabe, ela tem um câncer de pele desde os 12 anos de idade, só que foi se agravando, se agravando, uma parte ela tem um pouco de culpa, porque ela não cuidou no começo, não é verdade, Preta? É verdade. Aí, quem tiver esse problema de saúde, gente, se cuide pra não passar o mesmo que ela tá passando. Vou filmar aqui ela de lado, pra vocês verem, ela já perdeu o nariz, perdeu o olho, ela já tirou, retirou dois tumores da cabeça, é... Tem mais duas pra retirar, né, Preta? Ela não tem condições, é... O remédio dela custa 22 mil reais, é... Ela já ganhou na justiça, mas não sei que justiça é essa, faz cinco meses, até agora não veio nada, nem ninguém fala nada, ela tá aqui morrendo a míngua, tem dia que ela não dorme, um dia caiu dois dias dela, um ela engoliu de madrugada, o outro, foi dois, não foi, Preta? Eu tô falando por ela, gente, que ela não pode falar muito, não, ela já perdeu um olho, o dinheiro caindo, aí, o que vocês estão vendo aí, ó? Aí o que acontece, quem puder ajudar ela no Pix, eu vou botar o Pix aqui, vocês ajudem ela, viu? É... A gente já arrecadou 15 mil, 908,12 centavos, já tem, já certo, pra ela, o remédio dela custa 22 mil reais, quase 22, né, Preta? É... Falta uma média de seis, olha, se alguém quiser confiar, emprestar esses seis mil reais no cartão, alguma coisa, a gente arruma o cartão, a gente faz qualquer coisa, pra gente ter o remédio dela o mais rápido possível, pra gente ajudar, pode confiar que, a gente já tem uma zoeira lá no sítio, se nós não arrumar o dinheiro, eu venho da zoeira, e pago esse resto desse remédio, mas vamos ajudar ela, o mais rápido possível, porque ela não aguenta mais sentir dor, não. Diga aí, Preta, o que é que você sente? Eu sinto os bichos me comendo, roendo lá dentro a carne, e já tá com mau cheiro, já com... Por causa que a médica falou, que o meu é do que come a carne. Aí, se não tiver essa medicação, eu vou morrer, porque ele tá comendo cada vez mais, né, porque a doença já tomou conta, já de mim já. E eu perdo sangue, porque eu perdo a boca, vomito sangue, os óleos saem sangue também, ele sai secreção. Aí, gente, ela sente muita coisa, muita coisa mesmo, não tá aguentando mais, não tem ninguém, só Deus por ela, primeiramente Deus, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que dá inteligência pra gente fazer esse canal, né, que é a trindade, na verdade, tá ajudando ela. Aí, depois vem nós, nós somos nós, somos depois. Aí, quem puder, gente, ajudar essa menina, o mais rápido possível, ajuda, porque ela não pode esperar, não. O aguentador dela já quebrou, não tem condição, acho que é difícil, é remédio, é pomada, agora mesmo tá passando pomada no ferimento dela agora. Ela disse que só um mau cheiro, que nem ela aguenta mais. Não aguenta mais, não. É bicho podre mesmo, é a catiga do bicho podre mesmo. Eu não aguento respirar, que eu sinto o cheiro. Onde eu vou, o vento leva o cheiro pra cima de mim, eu não tô aguentando mais. Durante o dia, deite em casa, é com o ventilador, por causa das moscas e do mau cheiro. Aí o ventilador pegou e tocou fogo ontem à noite, eu e minha filha. Tive que com o meu me arrotar a vida e me arrotar a tomada. Fez a hora da moeda. É, pegou fogo. Aí vocês que reclamam da vida, gente, vocês observem essa menina e parem de reclamar e vão seguir a vida em frente. E quem puder ajudar, ajudar ela, ajuda. O pessoal do canal todo, se cada um desse vinte centavos, completar o resto do dinheiro dela, ainda só barra dinheiro. Se cada um desse vinte centavos. Mas cada um, cada um, fala o que quer, né? É, tá bem pertinho, mas se Deus quiser, não chega lá. Nem que eu venda minhas ovelhas e não é paga esse dinheiro que eu acabo emprestar, eu vendo e pago, mas não arrumo esse remédio. Aí depois, depois é outro passo, vamos logo nesse, né? Assim, dentro de mim, eu sinto que eu não vivo mais, né? Por causa assim, que ele tá demorando muito esse negócio dessa justiça e o tanto de sangue que eu pido. A de dia à noite, vomitando sangue, eu me sinto tudo agoniado, medicação. Tem hora que eu não aguento nem tomar medicação, porque se eu tomar, ela fica enganchada na garganta, aí ele quer voltar, aí eu só boto sangue e quero pra fora. Ele quer, não, pode ouvir não ficar muito grande, que é pra o pessoal botar nos grupos, sabe? Aí o pessoal joga nos grupos, quem não tem a condição de ajudar, joga nos grupos, compartilha, viu, que é melhor. Preto, eu quero agradecer a todos que lhe ajudaram, em nome de Jesus Cristo, viu, e fico todos com Deus. Você quer agradecer também, só se você quiser. Quero agradecer a eles todos, que Deus abençoe eles cada vez mais, que eles estão fazendo por mim, né? É porque isso é de sua consciência, sabe? Não posso forçar você a nada. Valeu, Preto, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigado, nós todos. e fiquem todos com Deus.